Fala galera, beleza? Bem-vindos ao canal You&I Design, meu nome é Caio Calderari e hoje eu tô trazendo para vocês um preview da ferramenta criada pela InVision chamada Studio que foi anunciada aí no ano passado de 2017 como uma nova proposta aí da InVision para competir diretamente com o Sketch, né? Como ferramenta de design. Foi um grande lançamento, assim, acho que a maioria das pessoas envolvidas na área de design, desenvolvimento de produto, enfim, ficaram sabendo sobre o lançamento dessa ferramenta. Eu, particularmente, fiquei, assim, muito empolgado com o que eles divulgaram, fiquei também pensando, né, se eu trocaria o Sketch por essa nova ferramenta, assim como tem tantas outras surgindo e algumas outras se estabelecendo um pouco mais, o próprio Adobe XD, Framer, enfim, tem várias opções agora no mercado aí para quem trabalha na área de desenvolvimento de sites, desenvolvimento de produtos UX, né, e UI. Então, foi, assim, muito bacana. Eu já me inscrevi direto lá na hora que eu tive o primeiro contato com o site deles e eu já me cadastrei para receber um Early Access e aí, finalmente, depois de vários meses aí, eles soltando aos poucos para algumas pessoas testarem, fazendo vídeos sobre a ferramenta, hot sites e mandando e-mails, fazendo eventos, assim, só deixando a galera, assim, realmente curiosa e na expectativa. Finalmente, eles começaram a mandar as versões beta, assim, para testar e, por sorte, eu consegui o acesso à ferramenta faz, acho que, alguns dias aí, uma semana, mais ou menos, ainda não tive uma oportunidade de testar amplamente a ferramenta, mas parece bem legal. Então, eu pensei em fazer um vídeo para mostrar para vocês também, para quem ainda não teve oportunidade de baixar essa versão de teste e está curioso, assim como eu estava, eu achei legal poder compartilhar isso com vocês. Então, vamos lá. Sem mais enrolação, abrindo aqui já o estúdio, a gente já vê que ele tem uma carinha bem bacana, tem algumas opções de presets para você começar um novo arquivo, aqui já tem mobile, tem iPad, iMac, aqui tem a versão também para você começar um canvas em branco aí, uma área de trabalho totalmente zerada e, provavelmente, acho que deve ter mais presets aqui, ó, iPhone 8, iPhone SE, Galaxy, Google Pixel, enfim, acho que deve ser assim para todos os outros formatos e, ou então, começa livremente aí para você acertar como você quiser o seu arquivo. Tem algumas coisas aqui de... é de... tem algumas coisas aqui de informações como suporte, material para aprendizado, envio de feedbacks, bem bacana. Uma coisa que achei interessante aqui são essas micro interaçõesinhas que eles fizeram aqui nos tutoriais, né, e provavelmente aqui acessa uma documentação aí falando sobre como funciona a parte de layout, de animação, de rolagem e tudo mais, acho que é essa parte que é bem interessante, eu ainda não explorei, acho que posso fazer um vídeo no futuro falando mais sobre isso e também já fica uma deixa aí para vocês, vou fazer esse vídeo, tentar fazer esse vídeo mais rápido, assim, mostrando só o básico superficialmente, mas se você tiver alguma curiosidade em específico, alguma parte específica que você quer ver da ferramenta, me manda uma mensagem aí que eu vou tentar gravar um vídeo mostrando um pouco mais essa parte, beleza? Então, ó, uma coisa que já de cara já achei interessante, eu criei aqui um arquivo do Sketch para testar se ele iria funcionar e antes mesmo de eu abrir, ele já apareceu aqui como opção para eu abrir esse arquivo, então essa era uma preocupação que eu tinha, que era assim, tipo, eu pensei, bom, beleza, se o estúdio for bacana pra caramba e eu quiser trocar por algum motivo, trocar do Sketch e passar para o estúdio, né? E aí, o que eu vou fazer com meus arquivos que eu já tenho, né? Se eles não fizerem uma compatibilidade em relação aos arquivos que eu já estou trabalhando, eu acho muito difícil eu fazer essa migração e, pelo visto, os caras têm isso em mente e sabem disso, então, acredito que eles tenham pensado nisso e aparentemente sim. Agora, eu não sei se tudo que um arquivo mais complexo, assim, com símbolos, né? Se os símbolos, coisas mais avançadas que você faz no Sketch, se vai fazer uma boa portabilidade para o arquivo do estúdio, se não vai dar algum conflito, algum bug, alguma coisa assim, a ponto de quebrar o seu layout e aí você ter que ficar arrumando tudo, que daí eu acho que, em alguns casos, dependendo do tipo de projeto que você trabalha, talvez não seja tão interessante, porque se você tem um perfil que cada projeto que você trabalha, você começa um projeto novo do zero até que ele não vai ter tanto problema, mas se você está desenvolvendo um produto que todo dia você está trabalhando naquele mesmo produto, você já faz, sei lá, bom tempo, um ano já que você já está trabalhando no produto e você vai simplesmente agora trocar de software e vai ter que ficar fazendo remendo, fazendo ajuste para isso funcionar, talvez não vai valer tanto a pena visando que você tem outras prioridades para desenvolver no seu produto do que ficar lidando com integração para o novo software, né? Mas beleza, vamos lá, vamos abrir um blank canvas aqui, para a gente dar uma visualizada como é que está a interface. Então, de cara, você já pode ver aqui uma grande diferença entre o Studio e o Sketch, que é a interface preta, né? Eles optaram por fazer essa dark interface aqui, que a gente já tem umas... já sabe, né? Tem uma familiaridade aí que vem do próprio Photoshop e eu também já ouviu bastante gente falando sobre isso, que gostaria de ter a possibilidade de trocar a cor da interface no Sketch. Eu acho que cheguei a ver algum plugin que faz isso, mas não testei. Então, parece aí alguma coisa que as pessoas estão pedindo e o estúdio já sacou isso, já fez essa interface preta aqui. Então, já é uma coisa que a gente já vê de cara. Aparentemente, é muito parecido com o Sketch em si. Aqui a gente tem a sidebar com uma varra de busca, a página que eu estou. Vamos clicar aqui, ó. Tem a página. Então, muito parecido com a diferença que aqui a gente tem a busca em cima. No Sketch a gente tem a busca aqui embaixo. Vou abrir o Sketch já já para a gente fazer uma comparação mais lado a lado. Mas aí, beleza. Eu estou na página. Cliquei aqui duas vezes. Eu posso renomear. E aí, aqui eu consigo entrar, ó, dentro da página. Então, tipo, eu consigo navegar só na página que eu estou e buscar. Isso já é uma coisa um pouco diferente. Não sei até que ponto isso é vantajoso por enquanto. Mas aí, se eu quiser colocar mais páginas, beleza? Então, fica como se fosse um menu. Um menuzinho aqui. Como se você estivesse navegando na página e você entra. Ah, entendi. É, ó. No Sketch a gente tem aquela divisão, né? Que fica uma divisão aqui embaixo. E aí, tem as páginas que eu tenho. E embaixo já aparecem as layers da página que eu estou selecionado. Aqui não. Vai aparecer só as páginas. Independente de quantas eu tiver, ó. E para ver as layers eu tenho que estar dentro da página. Aí, eu não tenho uma visão geral. Não sei, hein? Ó. Aqui eu tenho a visão. Eu fico mais focado no que eu estou trabalhando aqui nas layers da minha página. Vou até arriscar aqui. Será que o comando é o mesmo? Apertei um R aqui. Para pegar o shapezinho do rectangle. E vamos... Aí, ó. É o mesmo comando. Então, até acho que para você que trabalha no dia a dia. Que já está acostumado com os atalhos e tal do Sketch. Talvez tenha bastante coisa semelhante. E... Então, pode ser que seja fácil migrar. Não vai ficar incomodando tanto, sabe? De apertar aquele botão que não fazia aquilo que você esperava. Que fazia já. Aquele comportamento mais natural que você já tem no dia a dia. Então, acaba não gerando essa frustração no meio do uso da ferramenta. Isso é bom. Então, ó. Fica aqui, tá vendo? As layers. E aí, aqui eu tenho que passar para outra página. É, é um pouco diferente. Não sei até que ponto no dia a dia isso vai ser melhor ou pior. E aí, aqui para substituir. Aí, eu venho aqui, página e tal. Beleza. Até o comando e R, ó. Já não é. Comando e R que era para renomear aqui já não é igual. Vamos ver aqui. Aqui? Aqui é. Bom, não faz muito sentido, hein? Ó. Aqui é. Comando e R aqui eu dou um... É... Coloca aqui Square. Já comando e R aqui funciona. E aqui não. É. Isso é estranho. Mas beleza. Vamos lá. Vou ficar falando mal não, né? Acabamos de entrar na ferramenta. É... Olha só. Então, aqui temos um shapezinho. Clicou no shape. Legal que ele já não vem com aquela borda cinza, né? Padrão. Que toda vez a gente tem que ficar tirando no sketch. Dá para arrumar isso, mas o default dele já é assim. É... Melhor do que o do sketch que vem aquela bordinha que fica enchendo o saco. Aí se você quiser você põe. Mais fácil, né? E... Aqui... Bom, beleza. Tamanho, posicionamento, né? Posicionamento e tamanho. Tem aqui um alfinetinho lá. Fixed Position. Olha aí. Acho que deve ser alguma coisa para animar ou travar. Quem sabe? Não. Bem curioso. Depois vou querer descobrir o que isso aqui faz. Beleza. Aqui para travar altura e largura. Beleza. Mexer proporcionalmente. É. Realmente não dá para expandir se não for proporcionalmente. Se destravar aqui. Beleza. Legal. Aqui provavelmente as opções de pinar, né? Que a gente tem no sketch também. De pinar em cima e embaixo. Não sei por que que em cima ele vem. Ele vem já... Ah, engraçado. Ah, interessante. Quando eu seleciono fica azul. Ah. É, dá mais bem visual. Blending Modes. Opicidade. Border Radius. Vamos ver. Ah, legal. E aqui os preenchimentos. Color Picker. É muito parecido, gente. Muito parecido com o sketch, ó. Tem até só uma forma diferente aqui de exibir, ó. Já mostra os códigos hexadecimais. Dá para adicionar nova cor por aqui também. Ah, tá. A cor que eu estou selecionado. É a mesma coisa. Mesma coisa que o sketch. Legal. Gradiente. Radial. E... Contagotas aqui. Mesma coisa. Contagotas. Vamos ver se... Se... Command C. Ah, já muda. Muda bastante os atalhos. Já dá para perceber isso aqui. Alguma... É. Alguma coisa igual. Outras não. Borda. Mesma coisa. Color Picker. Dentro e fora. Tamanho da borda. Up Shadow. Inner Shadow. Legal. Aqui uma coisa que eu... Que eu vi que é diferente. A parte de exportação. Ela fica fechadinha. Aí você tem que clicar. E... E aí sim você escolhe. No sketch já fica aberto isso. Talvez pode ser interessante. Só que não dá para fechar. Isso que eu vi que é interessante. Não dá para fechar. Mas aí você clicou fora. Ela fecha. É que talvez economize até um... Um pouco de espaço. Interessante. Aí vamos ver aqui em cima. O que esse cara faz. Ah. Create Component. Então aqui para a gente criar os componentes. Os symbols. Que no caso no sketch chama symbols. Aqui chamaram de component. E depois até depois da criação dá para praticar aqui. Se você quer ir para o master ou não. Vamos criar aqui um square. Então. Aí eu já tenho o component. Aqui ó. Nessa parte aqui. Eu achei bem parecido com o figma. Para quem conhece o figma. Está muito parecido. Porque no sketch o symbol ele fica aqui né. E você não consegue acessar nada que está dentro do symbol. A não ser que você vá para a página de symbol. Aqui ó. Se eu estou entendendo direito. Ele não cria uma página de symbol. O symbol ele existe. Onde ele está. Então não tem uma página que se chama symbols. E os symbols ficam lá. Eles moram lá naquela página. Não. Ele está onde ele está. E o que estiver dentro dele. É o que está dentro dele. Acho que a única diferença. É que esse cara aqui. É o master. Ó. Ah. Esse pode ser o master ou não. Não. Esse é uma instância. Uma instância aqui do symbol. E aí eu tenho um edit master aqui. Que aí vai me levar. Para dentro do master. Caraca meu. Parece. Parece. É. Smart objects. Do Photoshop. É. É bem. Bem diferente. Mas. Mas pode ser interessante também. Para quem conhece o Figma. Vai. Vai saber do que eu estou falando. É. É bem parecido. Conceito. Acho que os caras pegaram um pouco de cada um. Né. E deram uma mexida. E aí aqui. Para eu voltar. Aí eu volto. Igual. Como se eu tivesse em uma página de symbols. Dentro do sketch. Legal. Então esse aqui é só uma instância. Se eu duplicar aqui. Vou dar um. Comand D aqui. Duplicar. Certo. Então aí se eu editar o master aqui. Preenchimento. Então vamos trocar aqui a cor. Beleza. Voltei. Ah. Trocou aqui. Legal. Depois eu vou fazer um vídeo mais focado nisso. Vamos dar mais uma olhada aqui. Então beleza. Aqui o primeiro era para criar. Os componentes. Vou fazer mais um aqui ó. Tem. Ah. Para cortar. Caraca. Dá para eu cortar o shape. Olha só. Nem sei como funciona hein. Cortei aqui. Interessante. Acabei com o meu quadradinho. Vamos fazer outro. Aqui para eu selecionar só. A parte. Deixar ele editável. Ponto a ponto. Um acesso fácil. Bom. Porque as vezes. Tem que clicar duas vezes. Você clica aqui direto. Aí aqui. As opções de. De combinação de shapes. Para perfurar. E tudo mais. Nada. Muito diferente. Ah. Vamos ver aqui uma coisa. Como é que fica aqui. É. Fica os. Os shapes inteiros aqui. Igual. Preserva mesmo. Igual o. O sketch faz também. Então. Bem semelhante. É uma ferramenta de. Voltar isso aqui. Que interessante. O que que isso aqui faz. Vamos ver se tem um tooltipzinho. Nossa. Viajei. Viajei. Total. Esse é o rotate aqui. Caraca. Olha só hein. Beleza. Então. Então. Rotate aqui. Para. Rotacionar. Seu shapezinho. Legal. Então. Nada muito. De novo. Assim. Só se acostumar. Onde estão as coisas. Aqui. Zoom. Aqui tem. As ferramentas. Aqui. Cursor. Quadrado. Retângulo. Tal. Quanto arredondado. Círculo. Pentool. Texto. Esse aqui. Cara. Ah. Deve ser o canvas. Né. O artboard. Ah. Olha só. Criar um artboard aqui. Ficou tudo fora agora. Passar isso para dentro. Será que vai? Vai. Mexer. Opa. Barra de espaço aqui. Para mexer também igualzinho. Também intuitivo. Nomear. Dá para clicar duas vezes aqui? Não dá. Olha só. Tem um íconezinho da home. Dá para marcar qual que é a home. Renomear aqui. Vamos. Control. Comand R aqui. Artboard. Verde página. Beleza. E aí tem imagem. Vamos ver como é que é a imagem. Ah. Está demorando aqui. Acho que ele vai abrir. A opção para. Para importar a imagem. É isso mesmo. Vai importar a imagem direto. Ah. Uma coisa que eu não vi aqui no shape é. Preenchimento com imagem. Acho que não tem. Caraca. Vou fazer um teste depois sobre isso. No sketch você consegue colocar a pattern, né? Consegue colocar a imagem como preenchimento do shapes aqui. Não estou vendo isso. Provavelmente dá para colocar uma imagem como máscara do shape. Mas é um pouquinho diferente. Daí vai ter que importar a imagem por si só. Vou dar um teste na ferramenta de texto. Então temos aqui. Então temos aqui. Beleza. Caixa de texto. Nada demais. Tipografia. Bem parecido também. Com o sketch. Cor. Tamanho. Line height. Letters spacing. Aqui. Centralização. Tudo mais. Alinhamento do texto. É. Eu achei até que aqui nesse caso tem algumas coisas que já ficam mais à mão aqui. Que o sketch tem que pegar um select tipo esse aqui, né? E entrar uma opção para poder marcar caixa alta, subscrito e tal. Então, aqui já ficou mais na mão. Achei isso aqui um ponto positivo. O que mais aqui? Temos aqui em cima. Ah, olha só que legal. Ele já alinha. Alinha na artboard já, ó. Que não tinha antes porque eu não estava numa artboard. Então, eu já achei legal. Se eu selecionar mais de um elemento aqui, será que ele vai? Vai me dar a opção ali? Ah, aqui, ó. Vai me dar a opção. Legal. A partir do que está selecionado, do contexto que você está, vai aparecendo mais algumas coisas. E aqui é um preview? O que eu posso fazer aqui? Ah, tem uma janelinha de live preview aqui do nosso artboard. Do tamanho que ele está. Ou do tamanho que a gente quiser dos presets aqui, ó. Vou testar aqui meu artboard dentro do tamanho do iPhone, mesmo que não seja do tamanho do iPhone. Interessante. Isso aqui já é uma coisinha bacana. Rotacionar. Legal. E para a página inicial, zoom. E colocar uma cor de fundo. Interessante. Gostei disso aqui. Pode ser bem útil. Legal ainda mais seria se desse para compartilhar isso aqui online. Acho que aí é a parte que o estúdio vai se integrar com o InVision. Provavelmente, né? Ou se já não tiver, né? O que mais aqui, ó? Título do arquivo. Se está editado ou se não está. Camadas. Aqui as layers. E aqui? Ah, olha só. Minha library está aqui. Os componentes estão aqui. Saquei. Então, está separadinho aqui. Olha só. Os componentes todos, eles ficam aqui. Só que achei... Ah, interessante. Porque os componentes estão aqui, mas eu não vejo eles aqui. Ah, tem que entrar. Parabéns. Descobriu. Mas... Ah, não. Mas aí eu estou dentro do componente já. Como se fosse uma página. E aí eu tenho as layers aqui. Hum. Mas e aí se eu... Se eu criar uma coisa aqui dentro. Aí eu posso ter... Como se fosse uma página aqui, cara. E aí tem um outro cara aqui. Ah, olha só. Tem states aqui. Caraca. Eu acho que... Dá para eu criar vários states aqui do mesmo elemento. Chamar eles. Pô, isso parece interessante, hein? Explorar um pouco mais. Sobre isso. E agora vamos fazer um teste aqui. Vou fechar. Perguntar se quer salvar ou não. Não quero. É... Vou abrir o meu arquivo do sketch. Vamos ver. Olha aí. Então temos aqui... Vamos ver. Questão de compatibilidade. Na borda tudo certo. Igualzinho. Fonte. Ah. Ó, uma coisa que... Vamos comparar então. Vamos abrir o sketch aqui, ó. Então eu tenho aqui o meu arquivo. Vamos ver aqui que cor que tá. 2C, 2C, 2C. Beleza. Então, ó. Se a gente ver aqui... Ah, falei besteira. Ó, isso daqui do sketch também fica... Fechadinho. Igualzinho. Cara, é muito parecido. Tá vendo? Pouca diferença. Essa barra aqui de ferramentas. Eu não sei. Se dá pra editar ela. Provavelmente deve dar. Ó, tem a parte de interações. Eu cortei aqui um pouco o vídeo, galera. Não dá pra ver. A toolbar aqui. Mas... Tô dando uma olhada nos menus. Mas é basicamente as mesmas coisas que já tem ali. Deve ter alguma coisa de... De preferências aqui. Alguma coisinha ou outra. Ou, às vezes, nem tem ainda. Porque é uma versão mais inicial. Tá bem enxuto. Vamos ver a cor aqui. Ah, pegou a mesma cor. Fonte. É, parece compatível pelo menos pra... Pra essa questão aqui. Agora, símbolos, os nestes de símbolos. Essas coisas precisam ver. Se dá certinho ou não. Então, tá aí o overview da ferramenta. Se você tiver mais alguma dúvida. Quiser que eu dê uma passada em alguma outra parte. Me avisa aí que eu posso fazer um outro vídeo pra mostrar um pouco mais. É... E também vou me informar um pouco mais do que dá pra fazer. Fazer alguns testes. Fazer, talvez, alguns layouts. Vamos ver conforme for o tempo. É... Eu vou fazendo esses vídeos. Soltando algumas informações sobre o InVision Studio. Espero que você tenha gostado. E que tenha matado um pouco a curiosidade aí. E tô torcendo aí pra você conseguir baixar aí a sua versão. É... Com acesso... O Early Access aí, né. Com acesso prioritário aí. Antecipado. É... Se você tiver se cadastrado lá. Que chegue logo pra você fazer o download. De também poder testar aí mesmo. Porque... É... Aqui só deu pra dar um gostinho, né. Mas... Nada melhor do que ter a ferramenta em mãos. Mesmo instalada no seu computador aí pra você testar. Beleza? Então... Ficamos por aqui. Um abraço. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.